A gente tratou muito da judicialização da política, do financiamento das campanhas e conseguimos evoluir sobre temas como cláusula de barreira, candidaturas adultas, cotas de gênero, sobretudo a participação feminina dos legislativos, reeleição e até mesmo, digamos assim, os limites. O que podemos esperar dessa reforma política, se ela realmente será capaz, não só de reformar as instituições, mas de mudar a cultura política brasileira. É assim que a gente constrói o Senado Federal. É com o espírito que fez com que os nossos consultores e os nossos advogados se dedicassem a apresentar uma obra desse nível e dessa capacidade ao Senado Federal, aos seus senadores e a toda a população brasileira. E isso é um exemplo que nós podemos contribuir. Nós temos uma casa que faz as leis e nós podemos ter uma contribuição ativa. Não poderia deixar de fazer alusão, Senador Serra, ao debate a vivo hoje no plenário, em que o seu projeto apresentado, nos primeiros dias de mandato, foi trazido à baila. O Senador Luiz de Munes colocou em plenário a importância de se evoluir, pelo menos no momento inicial, no âmbito municipal, para o voto distrital. Nós temos que tomar medidas para reduzir os custos de campanha. E tem dois custos que são decisivos. O sistema proporcional e o horário eleitoral. Qual é o desafio? Não é grande. Nós fazemos um estudo, fazemos simulações, um modelo de comparação do custo de voto distrital com voto proporcional.